Música Nós estamos começando agora, ao vivo, para todo o Brasil, o nosso domingo! Música Boa tarde! Vocês sempre me dão um presente quando vocês assistem o meu programa. Vocês sempre me dão um presente quando vocês permitem que eu entre nos seus lares. E daqui a pouco... Música 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 Uma boa noite a vocês que hoje vieram aqui ao Teatro da Record A você que está em casa, muito boa noite Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança que a direção da Rede Record depositou em mim Eu espero que a partir de hoje e durante os próximos anos, através do meu trabalho Eu, junto com a minha equipe, possamos trazer muitos sucessos para essa casa Obrigado também a todos os funcionários dessa emissora que realmente me receberam de braços abertos Eu não posso deixar de forma nenhuma de agradecer a todos os profissionais com os quais eu trabalhei durante esses 35 anos de carreira Nas emissoras de rádio e televisão, por onde eu passei E principalmente, eu quero agora agradecer a você que está em casa e a vocês do auditório Obrigada É o Blumen! É a exclusividade! No Donzigo Legal, no Donzigo Legal, no Donzigo Legal, no Donzigo Legal, no Donzigo Legal Eu espero que vocês vejam o Blumen! 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 Se inscreva no canal Sem vocês, eu não seria nada Então, fiquem com Deus e uma boa noite Tchau, gente 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 Amém. Amém. Amém.